A gente volta a falar sobre eleições, o voto na Record. No Piauí, a forma de campanha mais utilizada por candidatos a prefeito em busca de reeleição são as redes sociais. Este é um dos resultados de um amplo levantamento da Confederação Nacional dos Municípios. Vamos entender melhor sobre esse uso das redes sociais, o que pode e o que não pode e as estratégias dos candidatos nesse momento de campanha. Na reportagem da Bruna Leão. Qual o meio de campanha mais eficaz? Um estudo com prefeitos fez exatamente esse levantamento. Revelou que 96% acreditam que seja pelas redes sociais particulares. 82% acredita que apoia o político de autoridades estaduais e federais. 78% o contato direto, porta a porta. E 55% a distribuição de material impresso. Não é segredo para ninguém que de alguns anos para cá as redes sociais assumiram um papel fundamental nas campanhas políticas. Sendo possível ter acesso a diversas informações aqui, na palma da mão, com apenas alguns cliques. E isso pode ter um impacto positivo ou negativo nas urnas. O candidato que tem uma comunicação ali, realmente, com a linguagem da rede social, ele tem chances de cair naquele apoio popular de uma forma muito mais rápida. Em paralelo a isso, qualquer deslize, a gente sabe que tudo na internet vira print muito rápido. Mesmo que o candidato faça e apague, existe ali um feedback muito rápido. Esse é o principal diferença da publicidade, da comunicação dentro da rede social. Se você posta agora, você tem um feedback agora do público. Então, isso é um lado super positivo, porque eu consigo falar diretamente e ouvir diretamente com o meu público, mas pode ser também o lado negativo dentro de uma mesma característica. Comunicar com intenção e estratégia, hoje, mais do que nunca, é uma necessidade para os candidatos, que precisam se desdobrar para atingir mais públicos em diversas plataformas. Realmente transmitir a personalidade do político dentro da rede social. Saber adequar aquela personalidade dele, as características, as propostas dentro de cada rede social que ele for utilizar, seja no Instagram, seja no WhatsApp, seja no Twitter, o TikTok, o Telegram. Isso é muito importante. E ressaltar que hoje existe uma preocupação muito grande com a questão da viralização, mas não é viralizar a qualquer custo, é saber o momento de viralizar, é saber onde viralizar. Se a gente vai usar um conteúdo um pouco mais viral, ele conecte mais com os jovens que estão realmente dando essa força a mais para os políticos, que estão, de certa forma, até um pouco mais conservadores, será que vale a pena a gente usar essa mesma linguagem para viralizar dentro de um público um pouco mais velho? Então, é saber realmente que material usar, onde utilizar e com que linguagem a gente vai utilizar. Com esse aumento do uso dos meios digitais dentro da política, é preciso ficar atento às leis que regulamentam este modo de campanha. É preciso obedecer algumas regras, dentre elas, quem tem cargo majoritário, no caso prefeito e vice-prefeito, é importante sempre que postar um banner no Instagram, por exemplo, que o nome do vice-prefeito fique pelo menos 30% do mesmo tamanho do nome do prefeito. Então, isso é uma recomendação expressa que está presente nas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Além disso, é relevante sempre se colocar o nome da coligação e as siglas dos partidos que fazem parte daquela coligação, sob pena daquele material de campanha que está sendo publicizado na rede social, de ser retirado do Facebook e do Instagram. Então, esse cuidado é muito importante. Quanto às fake news, o importante se destacar também, nesse ponto, é que a justiça eleitoral, o Ministério Público Eleitoral e também toda a população, ela está atenta à utilização de notícias falsas e também da desinformação. O que seria uma desinformação? Um bom exemplo é quando eu utilizo uma fala ocorrida em um tempo anterior, há 10 anos atrás, como fosse algo atual. Isso de fato existiu, aquela fala existiu, mas foi utilizada em um outro contexto temporal. Então, quanto a esse tipo de publicização, a justiça eleitoral também está se posicionando para punir para quem o faz. É realmente muito compreensível que os candidatos e candidatas utilizem as redes sociais particulares, 96%. Aí vai o WhatsApp, que é aquele meio direto de falar com o eleitor, tem as listas de transmissão, tem a mensagem que ele troca ali o candidato, tem o Instagram também, que tem uns stories para mostrar como é que está o ritmo de campanha, as publicações para falar sobre as propostas, é um meio excelente. Mas o candidato e a candidata precisa estar muito bem assessorada, porque a justiça eleitoral está de olho, não pode uma série de coisas. Você viu aí muito bem até o tamanho do nome do vice, tem que estar ali o nome da coligação, tem que estar bem visível, contratar pessoas capacitadas da comunicação para estar ali fazendo esse pente fino para você, meu amigo, minha amiga, não cair nas mãos da justiça eleitoral depois. Está perfeito o que você acabou de dizer, perfeito. O que nós temos de profissionais, minha boca, é uma grandeza rodando por aí. E aí ele oferece um serviço, sabe, é aquela história, nas redes sociais o que não falta é isso. O que nós fazemos, sua campanha, nós fazemos... Não entrega. E eu vou lhe explicar por quê. Porque tudo isso tem metodologia. Redes sociais, não é só você jogar alguma coisa nas redes sociais e achar que todo mundo está atrás de você. Não funciona assim. Você tem que saber como fazer um bom trabalho, porque, por exemplo, grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp, você imagina, 300 pessoas no mesmo grupo. Tá, você joga alguma coisa ali dentro. Como é que você vai pescar alguém ali? Como vai? Tem método para isso. E aí um bom assessor consegue fazer. Só que tem gente que só faz isso. Joga e seja o que Deus quiser. E o candidato jura que a coisa está acontecendo, quando na verdade não está. E aí você está rogando dinheiro fora, arriscando quatro anos de espera para ir para uma disputa, e ainda corre de não ser eleito. Eu estou te dando aqui um exemplo, porque a mídia nas redes sociais, ela é extremamente volátil, e ao mesmo tempo ela tem que ser feita por profissionais experientes. Ou então, meu amigo, você está rogando dinheiro fora. Um outro exemplo é não colocar robô para simular ali, né, que é o candidato que está falando com o eleitor. É uma conduta vedada isso. Se você receber aí no seu WhatsApp algo parecido, você pode denunciar no aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral, vai printando ali e já manda todas as informações. A gente vai fazer uma matéria sobre o aplicativo Pardal, mas já fica a dica para você, que você eleitor também é um fiscal importante. E você candidata ou candidata, cuidado, né, rede social é uma faca de dois gumes.